E aí, lobinhos e lobinhos, aqui que tá falando com vocês, se é o Tênis Games Falei games, falei games aqui, quem fala é o Otávio E a gente tá gravando junto sim, vai um vídeo pro meu canal e vai um vídeo pro canal do Otávio Então já vai lá e eu vou deixar o link aí na descrição E ele vai deixar o meu na descrição dele, haha, ele tá rindo aqui, gente Ah, gente, ó, já se vai lá e se inscreve no canal do Otávio, que ele começou faz pouco tempo Tá, mas agora ele criou um novo canal e postou um vídeo no canal dele Vamos cair em pia, Otávio, vamos ser vida louca 1, 2, 3, pula, 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 Otávio, pula, Otávio Ó, já deixa o like, Smurf aí, aí, e diga nos comentários se vocês querem mais vídeos Gente, assim, um vídeo no canal do outro e um vídeo no outro do canal Ó, quem se inscreveu lá no canal do Otávio e diz aí nos comentários que se inscreveu lá No próximo vídeo de Free Fire eu vou mandar um salve, pode ser? E eu também vou mandar um salve Uhul, haha Tá, ó, eu quero muito uma Scar, cara, quase que sabia que eu tô melhorando Nossa, bugou Nossa, eu tô travadão Bugou, bugou Eu tô travadão, hein Sério? Se a gente morrer, a culpa é das estrelas, hein Vamos lá, gente, eu quero uma Scar Eu não quero, eu quero uma Scar, não uma... Ai, meu Deus, tô travado Eu já peguei uma arma Não, uma Crossbow, eu quero uma Scar, eu quero uma Scar Peguei uma arma Que arma que tu pegou, hein, Otávio? Não, eu vou ver Eu peguei uma... Necessito de ajuda, Otávio, eu tô sem arma Na MP40 Nossa, eu tô muito cagado, Otávio, eu tô bugadão Calma aí, deixa eu mudar de lado aqui, meu celular Aí, melhorou um pouquinho Por causa que, às vezes, eu fico bugadão, sabe Eu já vou tentar matar o cara Não, Otávio, eu tô sem arma Não, Otávio, não vai O Otávio vai matar a arma O cara sem o like, a equipe dele tá com uma arma Peguei, tu tem arma? Tenho Quantas? Só uma Ai, meu Deus, Otávio, a gente tá ferrado, cara Ih, gente Eu tenho só um inscrito pra bater a minha meta Faz anos que eu tô querendo isso, cara Duzentos inscritos Imagina só, mano Quanta gente que vai ver os meus vídeos, cara Duzentos inscritos Falta um inscrito Então compartilha com as pessoas aí que você conhece Né, pra... Né, 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 né Otávio, o que que tu tá fazendo, querido? Eita, tem dois É esse, ferrou, cara A sua equipe está sem arma E você está lascado Fode O Otávio morreu Agora só sobrou eu E eu tô bugado ainda Pra melhorar E já era Pra melhorar eu ainda tô bugado ainda E eu tô quase surdo Nossa, batei um Nossa Surtu Ainda é esse Matango Gente, burra Ué, ué, ué Vai dar uma XB7 Uma besta talvez Morreu Toma Toma Surtu Nunca fui tão sortudo assim, gente Desculpa Aí quem tá falando que foi cagada Mas foi cagada mesmo Mano do céu Por que tu não... Deixa Eu tô com sete de vida, cara Tô com sete de vida, mano Mano, quem achou mitada, fala aí Quem achou cagada, fala também Eu acho mitada Eu acho cagada Mano, foi muita sorte, mano Muita sorte, velho Ai E podem fazer um rap Pra nós dois Pra quê? Ué Acho que ninguém vai fazer, hein Acho que ninguém gosta da gente, Otávio Eu vou chorar aqui, tá? Se inscreva no meu canal E se inscreva no canal Tô chato, hein Deixa os caras não se inscrever Ninguém gosta do teu canal Só do meu Ah, no meu canal de antes Você já bateu 12 inscritos? Nossa, que tanto Cara Não que o meu também tenha muito Só em 5 dias Nem que o meu também tenha bastante, né? Nossa, o meu tem muito também, né? Nossa senhora O meu tem muito pouco escrito, cara Serião Então se... 199 é pouco É pouco Na verdade é bastante Mas é pouco, né? Se for parar pra pensar É mais ou menos Quase que se for juntar 199 pessoas Numa sala É bastante pessoas Mas se for comparar com outros youtubers É muito pouco Né? Vamos do drone Vamos lá, Otávio Eu vou te mostrar como é que se joga, hein, Otávio Tá, Otávio? Pode ser? Por que tu não morre pra gente jogar outro? Porque eu não quero morrer Tu quer morrer? Tu quer que eu morra? Quer que eu morra, né, Otávio? Eu quero Nossa, Otávio Não, Otávio Eu não vou morrer, cara Eu não vou morrer Ah, eu vou morrer sim Eu vou morrer sim Eita, tem o cara lá Olha lá, ele lá, ó Vamos lá, galera Eu tive que dar uma cortadinha Porque a minha irmã tava quente Ele sabe Né? Ainda bem que ela já foi embora Pra gente gravar o vídeo Ah, o cara roubou a minha kill Eu não acredito, eu tô bravo Ih, rapaz, ele vai me matar Eu tô bugado, gente Eu não consigo me mexer Eu tô bugado Ah, não Não Então, gente, esse foi o vídeo Só que não Foi sim Não Foi sim esse aí vídeo Que eu acho que o vídeo já tem seis minutos, eu acho Tá bom ou não? Não Vamos lá, gente Comenta aí Vocês querem que eu tire ou não? Querem ou não? Diz aí, diz aí Querem ou não? Querem ou não? Vocês querem ou não? Vocês querem ou não? Vocês querem, né? Eu sei que vocês querem Vamos jogar outra então, Otávio Não Ou não Acho que eles não querem, né? Seis minutos Eles tão falando que a gente não quer, Otávio Tchau Tchau, gente Deixe seu like Quem não deixou Se vocês querem o segundo Se vocês querem a continuação De Free Fire Se vocês quiserem outro episódio de Free Fire Deixa nos comentários E deixe seu like É isso, falou E fui Tchau Fui Tchau 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 Tchau